Música Acho legal, pessoal, essa parte dos ajustes finos, eu chamo, entendeu? Chega pertinho daquele último ajuste na pista, muito legal Estão lembrando, pessoal, que todos os dias das 4 da manhã às 7 da noite Nós temos aí a nossa live, beleza? E nossos vídeos avanços também Você pode entrar em canal do avião Você vai encontrar mais de 5.500 vídeos aí Nossa live todos os dias Confonia, muito legal Música 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 E não consegue, junte aí. Cerra-a-a-telo delta. Eu tô atrás do Friado. Eu tô atrás do Friado. Cerra-a-telo delta. Beleza, pessoal. Fico por aqui. Valeu. E aí